Galera, hoje em dia quem tá procurando um monitor gamer precisa dar uma conferida nos modelos Alienware. Cara, esses monitores são os mais malucos assim. Eu vou deixar o link dele aí na descrição pra quem quiser dar uma acessada e uma conferida. Esse já é um monitor mais parrudo, mais robusto pro universo gamer, tá pessoal? Então a gente vai tentar fazer uma pesquisa de preço pra achar os preços mais acessíveis aí do Brasil pra poder deixar os links de referência pra vocês. Mas saiba que essa é uma categoria especial de monitor. É um monitor gamer, pensado em taxa de atualização, em frequência. Um monitor pra te dar contraste, nitidez, mesmo em ambientes mais escuros, no contraste com ambientes mais claros, tá bom? Dá uma conferida porque esse monitor da Alienware aí, o modelo gamer de 27 polegadas, ele tá em promoção no momento que eu tô gravando esse vídeo. Então os links estão todos aqui na descrição. Dá uma conferida, olha a ficha técnica, vê todos os detalhes, todas as informações. E se você já tem esse modelo de monitor aí, deixa aqui nos comentários tudo o que você tá achando sobre ele. As características, os pontos positivos, os pontos negativos, o que você curtiu, o que você não curtiu. Deixa tudo aí nos comentários. Isso vai ser muito, muito show de bola, pessoal. Ele tem a resolução de 1920x1080. Ele é um tipo de monitor que você tem entrada VGA, você tem USB e também HDMI. Galera, isso é muito legal porque mesmo que você não queira só utilizar no seu computador gamer, no seu notebook, mas você queira conectar no seu videogame também, você consegue fazer essa conexão através do HDMI, porque o HDMI passa áudio e também vídeo. Acaba sendo uma experiência muito legal pra você que tá querendo ter esse tipo de uso, né? Não quer deixar apenas no computador. É claro que um monitor gamer, pessoal, ele pode ser utilizado pra outras tarefas do dia a dia também, pra você que precisa estudar. Como ele é um monitor bem grande, são 27 polegadas. Quem vai trabalhar no multitarefa, pra você que quer estudar, ao mesmo tempo que você assiste um vídeo, assiste um documentário, você tá digitando um texto, respondendo um e-mail, fazendo coisa do tipo, isso é muito legal porque ele é um monitor bem grande. O outro fator também é a estética e o designer, né? Monitores gamers têm toda essa característica em relação à sua estética e o seu designer. Bordas bem fininhas, o azuche de ângulo, né? De altura, ele é muito legal. Isso faz uma diferença bem grande pra quem tá querendo ter um monitor aí mais completo, mais parrudo pra tá utilizando, tanto pra jogo e também pra tarefas mais comuns do dia a dia. Galera, aproveita pra deixar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Quem procura monitor gamer sabe que a linha Alienware aí é uma linha sensacional, galera. Esse modelo tem FreeSync também, né? Não sei se eu tinha comentado com vocês aqui no começo do vídeo, mas é um tipo de monitor com FreeSync. Um designer lindo, sensacional, é apaixonante, assim, não tem nem o que dizer. Deixa seu like, aproveita pra se inscrever no canal, ativa o sininho. O link pra conferir ele tá aí na descrição. Dá uma passada lá. Se você garantiu o seu, se você já tiver esse modelo, deixa aqui nos comentários tudo que você tá achando sobre esse monitor em LED aí da Alienware Game com FreeSync de 27 polegadas. Gente, muito obrigado e até um próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau.